Alô galera, tudo bem? Estou aqui rapidão para chamar você para mais uma edição do Cafeína Talk Show. Cafeína Talk Show, nesta sexta-feira eu converso com o Max Madrasse, ele que traz aí música boa para a cidade, com novos projetos também e um bate-papo legal sempre com amigos da música, registrando aí a possibilidade e o espaço para artistas da nossa região. Cafeína Talk Show, o Max Madrasse e a atração do Cafeína nesta sexta-feira às 20 horas. Eu espero você aqui com café e também com entretenimento. Tá legal? Um abraço!